Este é o vídeo correspondente ao capítulo 10 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, cujo título é Comportamento Organizacional. Este capítulo compreende os seguintes tópicos, origens do enfoque comportamental, as diversas correntes de pensamento e prática que construíram o moderno estudo do comportamento nas organizações. Escola de Relações Humanas, importante episódio na história dos estudos sobre o comportamento dos grupos de trabalho. Ciências do comportamento, uma visão das disciplinas que estudam as pessoas e seu comportamento. Características individuais, os atributos que individualizam as pessoas. Comportamento coletivo, os atributos que caracterizam o comportamento coletivo. O enfoque comportamental tem longa história para a qual contribuíram filósofos, humanistas, pesquisadores, executivos e outros especialistas. Neste capítulo, são estudados os seguintes momentos dessa história. O movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, a psicologia industrial, o estudo do fator humano no papel dos gerentes e o estudo da dinâmica de grupos e da liderança. Depois, outro antecedente importante é analisado separadamente, o experimento de Hawthorne, que deu origem à Escola das Relações Humanas. Para o estudo da administração, é importante considerar que essa corrente, a corrente da escola comportamental, ganhou grande força durante a Revolução Industrial. As condições de trabalho nesse período eram tão difíceis que motivaram algumas pessoas e instituições a tentar melhorá-las. Isso foi feito tanto no campo das ideias quanto no da ação prática. Cinco tendências principais integram essa corrente. Sindicatos, experiências humanistas, marxismo, igreja, igreja católica e o pensamento humanista na escola clássica. Outra raiz importante do enfoque comportamental é a preocupação com o fator humano, que aparece nos escritos dos clássicos. Releia Fayol, Barnard, Simon, Mintzberg, Stewart, Lutens, todos trataram da administração e de seus processos como fenômenos humanos. A psicologia industrial focalizou de início o desenvolvimento de testes para a seleção e colocação de pessoal. A expressão comportamento organizacional é usada hoje em dia para indicar o assunto do qual a psicologia organizacional e outras ciências do comportamento se ocupam. Outro importante vetor do avanço do enfoque comportamental, dinâmica de grupo. Kurt Lewin é considerado o pai da dinâmica de grupo. Seus estudos pioneiros, realizados no final da década de 30, tiveram um impacto profundo sobre a teoria e a prática da administração. Além dos quatro antecedentes analisados na sessão anterior, um dos eventos mais importantes na história do enfoque comportamental da administração é o chamado experimento de Hawthorne, que revelou a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos e deu a partida para os estudos sistemáticos sobre a organização informal. O experimento, realizado no período de 1927 a 1933, fez nascer a chamada Escola de Relações Humanas, porque demonstrou que entre os fatores mais importantes para o desempenho individual estão as relações com os colegas e os administradores. Hoje, isso pode parecer óbvio demais, mas foi revolucionário e representou uma nova filosofia de administração, as ideias então predominantes da escola científica. O comportamento organizacional é o assunto do qual se ocupam diferentes ciências do comportamento. A figura que você vê na tela agora, apresenta um resumo das ciências que se ocupam desse tema. São as chamadas ciências do comportamento organizacional. O estudo sistemático das características individuais e de seu impacto sobre os grupos e as organizações é um dos dois eixos da perspectiva comportamental na administração. As características individuais focalizadas nos estudos comportamentais aplicados à administração são principalmente os seguintes. Traços de comportamento ou traços de personalidade, definidores de preferências ou temperamentos que influenciam o desempenho no trabalho, o estilo de trabalhar em grupo, a percepção da realidade e o estilo de resolver problemas e tomar decisões. Atitudes que determinam reações favoráveis ou desfavoráveis em relação ao próprio indivíduo e à realidade. Competências ou aptidões e habilidades que compõem o sistema de forças que definem as escolhas profissionais e o nível de desempenho dos indivíduos e dos grupos. Sentimentos e emoções. Esta área do comportamento organizacional ganhou grande impulso no final do século XX, quando se popularizou a ideia de inteligência emocional. O estudo do comportamento das pessoas como integrantes de grupos é outro eixo importante do enfoque comportamental. Alguns aspectos do comportamento coletivo que interessam aos estudiosos e praticantes da administração são dinâmica de grupos, cultura organizacional, sentimentos e clima organizacional e a empresa como sistema social. Termina aqui o vídeo correspondente ao capítulo 10 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição.